Para muitos, a música é isso mesmo, só música. Mas não para este rapaz. Então, não te vibram todo? Pá, andei numa aventura. É? Sim, mas não andei nada, não vale a pena. Não, agora conto. Uma cassete, uma teoria. Um crime, um assassino. Acho que levaste isso longe demais. Nem tudo é o que parece. Ok, pá, tudo, pá, tudo. Eu não sei quem escreveu isto, mas é assim, preciso repetir essa parte final, porque nós não temos dinheiro para o cinema. Portanto, se pudéssemos escolher qualquer, pá, te escolhes o que quiseres, agradecer, não é? Estamos outra vez? Isso, bora. Em breve, no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.